Dona Catifonda, Dona Catifonda, não está ouvindo eu lhe chamar? Só vem me dormindo com esse charuto na boca, tanto que eu lhe digo, deixe de fumar e não quer aceitar o que a gente diz? Quando venha pra cá, não traga mais o seu charuto, mas pra compensar, quando eu passar na tabacaria, eu vou comprar uma charutada pra você. Então, eu vou comprar uma charutada pra você, eu vou comprar uma charutada pra você.